Esta é a zona de contenção que foi criada no Instituto de Oncologia para podermos receber todos os doentes que são suspeitos de terem infecção por Covid-19. E portanto, é um serviço à parte, onde existe um circuito próprio. O Instituto Português de Oncologia de Lisboa antecipou-se às normas da Direção-Geral da Saúde e preparou-se para a pandemia. Esta zona já recebeu muitos casos suspeitos de Covid-19, dois confirmados e aqui faleceu também uma pessoa. Tem que ser um processo muito cauteloso, muito calmo e ponderado, que deve ser inclusivamente confirmado por um segundo elemento que está junto a nós. Que doentes é que vêm para aqui? Todos os doentes que são nossos doentes no Instituto e única e exclusivamente esses, neste momento a fazer tratamento ativo para a doença oncológica. Se os testes forem positivos, os doentes irão ser encaminhados para uma instituição fora do Instituto Português de Oncologia, portanto qualquer uma das instituições de reta guarda, porque se pressupõe que no Instituto nós não tenhamos casos positivos de doentes com infecção positiva para o Covid. Graça Pissarra ainda não foi testada a Covid-19. Esta é a terceira sessão de quimioterapia. As indicações que temos é que a quimioterapia, e não sei se outros tratamentos, são os únicos que não são interrompidos. Há um conjunto de outras, enfim, consultas que eu tinha que foram interrompidas. Por exemplo, a fisioterapia foi interrompida. Já tive uma consulta por telefone para não vir cá. Um doente que faz quimio com as defesas em baixo e, portanto, está muito mais suscetível a qualquer infecção ou, enfim, qualquer ataque. Já tenho cuidados particulares em casa. Aqui, eu acho que o hospital tomou ele próprio um conjunto de cuidados. Em março, o IPO aumentou em 6% os tratamentos de quimioterapia em relação ao mesmo período do ano passado. Os doenças infectados podem ter que fazer tratamento oncológico e é uma decisão que vai depender de, se pesar, por um lado, o risco que a doença oncológica lhes comunica e o risco do facto de estarem positivos para o Covid-19 serem também elevados. O IPO consegue realizar 70 testes por dia, mas quer aumentar esta capacidade. Todos os que ali são internados e os que iniciam novos tratamentos oncológicos são rastreados. Neste momento, a necessidade de testes é enorme, até porque se preconiza a realização de testes em muitos doentes que não têm sintomas. Também se torna necessário fazer testes em membros do pessoal. Estamos satisfeitos de ter uma capacidade própria do IPO. Sabemos que vamos aumentar, mas ainda vamos ter que recorrer aos laboratórios privados. O IPO suspendeu os rastreios, restringiu os exames em ambulatório e as consultas. Muitas são feitas pelo telefone. Já as cirurgias continuam a ser prioritárias. No primeiro trimestre deste ano foram realizadas 1.667 e, no mesmo período do ano passado, 1.676. Os transplantes de medulócia só se fazem em casos muito urgentes e que são raros. É uma situação incaracterística, é uma situação excepcional. Vai, obviamente, ter impacto sobre a lista de espera. O nomeadamente em que serviços? Em tudo. Forstosamente que vai ter em tudo, porque repare que vamos ficar com muitas consultas e exames que foram cancelados e muitas vezes não se fala das listas de espera para exames radiológicos, mas temos sempre um atraso para os fazer e isso naturalmente vai aumentar. O IPO apoia também outras unidades hospitalares e recebe doentes. Para que esta continue a ser uma unidade sem casos de Covid-19, todos os que aqui são acompanhados devem ser rigorosos no cumprimento do isolamento social.